Salta o som, quem sabe fazer bem feito é nóis Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Esse grupo aqui faz alegria O homem é fácil, não é? A voz do povo é a voz de Deus Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá E cada dia nosso grupo cresce mais Puxa e doutor, a coisa já melhorou